Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom galerinha, estou trazendo para vocês hoje um vídeo resenha de um produto que eu adquiri no site da Amazon uma indicação aí da minha irmã então antes de mostrar esse produto, eu sei que vocês já sabem pelo título do vídeo mas antes de eu mostrar esse produto, não esquece de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito ativa o sininho porque assim que eu enviar vídeo novo você fica recebendo em primeira mão e também não esquece de deixar aquele joinha maroto porque você ajuda aí meu canal a crescer, né? então galera, o produto que eu adquiri no site da Amazon coloquei aquele na caixinha, mas já tem um tempinho que eu estou utilizando a minha irmã recomendou muito esse produto aqui eu tinha um processador, esse daqui é um processador de alimentos manual galera eu tinha um processador antigo, se não me engano da marca Delong era na realidade um mixer que se transformava em processador aí eu fiz a burrada de lavar a tampa no lava-louças e acabou nanificando o produto, né? e aí dei essa opção por recomendação da minha irmã desse processador manual que ela falou que é muito bom e pela experiência do uso que eu estou utilizando ele há algum tempo já ele é muito bom mesmo galera ele é dessa marca Klink eu paguei um valor de 35 reais no site da Amazon e ele é um processador manual ele é um, assim, as peças dele é bem simples mesmo, né? bem simples aqui ele tem algumas informações, né? que você pode utilizar então você pode processar até carne só que você tem que tomar cuidado com osso, né? retirar osso, peixe, retirar as espinhas, né? se for um alimento muito duro ele pede aí pra você colocar água ou óleo, né? pra amolecer o produto ele tá indicando aqui também não lavar na lava-louças, né? então a burrada que eu fiz ele já indica aqui que não pode lavar na lava-louças ele vem também nessas opções de cores, né? tem o verde, vermelho e o rosa eu escolhi na cor vermelha e eu vou abrir aqui coloquei ele na caixa só pra fazer uma média mas já tô usando bastante ó, ele é esse daqui, galera no primeiro ele é bem pequeno, né? não é grande deixa eu só ver a dimensão dele ele tem 13,5 por 12,5 e por 10 centímetros aqui não fala se é... mas é a dimensão dele aqui tá a tampa, ó a tampa dele essa tampa aqui ele vem tipo uma carretilha que fala, né? ó então você faz esse movimento que gira essa... esse componente aqui que faz a lâmina girar, né? então você puxa e ele volta como se fosse aqueles carrinhos de fricção aqueles carrinhos, né? de corda antigos aqueles brinquedos de corda então ele vem com essa lâmina aqui, ó ela é bem afiada, são três lâminas e esse pote aqui que já tá bem opaco, né? de tanto eu utilizar mas ele é um... como se fosse um acrílico sabe aqueles copos de liquidificador? é o mesmo material e ele é bem grosso, bem resistente, ó aqui na parte de... de baixo ele vem com... envolta uma borracha pra você apoiar na superfície, né? pra ele não ficar sambando na hora que você tá fazendo o processamento e pra encaixe é super simples então você pegou o copo aqui, encaixou a lâmina e encaixou aqui a tampa prendeu, né? que ele tem aqui umas... como se fosse um copo de liquidificador mesmo que você prende e aqui onde... opa, prendi errado deixa eu só colocar aqui novamente encaixa aqui prendi e aqui onde você faz o processamento, ó é bom que você já faz exercício de musculação, né? você vê, ó girou aqui ele gira a lâmina também bem prático, galera bem prático mesmo eu vou mostrar pra vocês dois testes dele, né? que eu... que eu costumo fazer aqui em casa então eu vou triturar aqui umas bolachas que eu vou fazer uma torta hoje e vou triturar umas bolachas de maisena nele pra você ver como que ele... que ele tritura bem a bolacha é bem seca e vou triturar alho nele também pra mostrar pra vocês triturando, né? a alho eu geralmente costumo... eu já utilizei ele com alho, cebola bolacha, ele triturou bem, né? basicamente foi esses alimentos mas carne, essas coisas eu não testei porque eu não costumo comer muita carne mas diz no manual que você também pode triturar esses alimentos então, bora lá conferir retornando aqui, galera, então a gente vai fazer o primeiro teste com bolacha maisena, né? eu falei pra vocês que eu vou fazer a minha torta hoje vou colocar aqui as bolachas como ele é pequeno, galera eu costumo triturar pouca, ó eu dou uma picada na bolacha de maisena eu costumo triturar de pouquinho, entendeu? não faço muita pra não... até não danificar o aparelho vou triturar aos poucos coloquei aqui uma quantidade coloquei aqui uma quantidade vou fechar aqui e como ele é duro, galera eu vou triturar e mexer no ele porque ele... ele... trava aqui como ele é duro, né? dá uma travadinha mas isso só no começo depois que... que começa a... triturar bem, ó bom, galerinha, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó aquela bolacha feito uma farofinha, ó tá vendo? então quanto mais você força aqui a corda, né? quanto mais você puxa a corda mais triturada fica o produto então você pode desfiar ou até mesmo triturar, né? por completo você viu que fez uma farofinha na bolacha, né? eu vou usar essa farofinha aqui pra fazer a minha torta então ele tem esse efeito bacana, né? aí esse é o efeito na bolacha agora eu vou mostrar pra vocês no alho agora a gente vai fazer aqui um teste com os alhos, né? vou colocar aqui algumas cabeças de alho dentes de alho, né? não é cabeça vou colocar aqui alguns dentes de alho vou fechar eu só tô colocando essa quantidade, galera porque é a quantidade que eu vou usar aqui pro meu almoço, né? mas você pode encher isso daqui de cebola, alho que ele vai triturar do mesmo jeito encaixei aqui, ó vocês estão vendo aí? aí assim fica a seu critério como você quer que esse alho fique, né? se você quer que ele fique bem picado você faz várias vezes ou se quiser com pedaços maiores você coloca você utiliza pouco, ó mas você viu que se eu quiser deixar ele bem picadinho mais picadinho ainda eu coloco aqui pico menor mas eu quero deixar ele nesse tamanho, né? que eu vou fazer colocar ali no feijão mas você vê, ó no instantinho ele já triturou todo o alho alho, se você quiser triturar algum legume aqui também você pode colocar ele não tem um espaço tão grande mas você pode colocar em pedaços aqui e fazendo aos poucos igual eu triturei as bolachas que eu mostrei pra vocês então é um produto que funciona assim, galera é um produto muito bom não depende de energia depende só da sua energia, né? então é um produto que cumpre aí o que promete, né? é um processador manual que eu tô gostando bastante aí vão falar ah, mas ele é frágil galera, eu acho que é muito depende da forma como você conserva o produto da forma como você vai lavar da forma como você cuida do produto ele não é um produto tão resistente assim o copo dele é bem resistente mas isso daqui, essa corda com o tempo eu tenho ciência que vai danificar então os cuidados que eu tomo ao lavar, né? eu lavo isso daqui normal, né? a lâmina e o pote mas a tampa eu tenho o maior cuidado, né? a tampa eu lavo só essa parte aqui tomo muito cuidado pra não cair água aqui dentro, ó porque cair o água aqui dentro tenho certeza que vai estragar o mecanismo, né? o mecanismo da corda então, sei que é um produto que não vai durar a vida toda mas é um produto que se você cuidar aí no dia a dia dura bastante a minha mãe também tem a da minha mãe já estragou, né? mas ela estragou porque ela falou que caiu água dentro então acabou danificando a minha mãe também tem o que? uns seis meses e o dela tá funcionando normal ela utiliza ela limpa direitinho mas seis meses não minto mais de um ano ela tem o produto e tá funcionando normal então é isso aqui pra quem quer adquirir esse produto eu vou deixar linkado aí no bloco de descrição, né? e no comentário o link no site da Amazon pra compra desse produto paguei o valor de média de 35 reais e é um produto que vale a pena, galera um produto muito bom que eu indico então é isso aí, galera pra quem gostou do vídeo não esquece de deixar aquele joinha sou o Wanderson vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera até mais o que é isso aí? Obrigado.